Fala galera, beleza? Aqui é o Tablis e hoje eu trago um guia sobre Sword Mage. E o intuito desse vídeo é ajudar você a decidir que classe que você vai jogar. Mostrando um pouco de gameplay, explicando algumas habilidades, seu papel nas dungeons, no PvE, no PvP e comentando a minha experiência sobre a classe, beleza? As skills eu li num blog que tá na descrição do vídeo e me ajudou bastante a entender ela. Antes de começar, eu gostaria de falar pra vocês uma experiência que eu tive que eu achei muito bacana. O jogo tem esses eventos diários que um deles é você matar uma quantidade de mobs por dia. E essa quantidade de mobs pode ser 200, 250, 300, 500, 800, 1000, depende do seu level. E todo dia libera pra você fazer. E esses eventos você não pode fazer em qualquer lugar do mapa. Você tem umas mini dungeons, entre aspas, porque essas dungeons é aberta pra qualquer um. E tem vários mobs, vários espaços que você fica spawnando mobs ali, o respawn dos mobs são muito rápido e você fica lá naquele local grindando. E esses mobs te dão muita experiência conforme você vai matando. Por exemplo, você tem 250 mobs pra você matar naquele dia. Então durante esses 250, esses mobs vão te dar muito mais XP. E quando você terminar, você vai ganhar muito XP, né? Como se fosse um grind que no final você ganha mais XP ainda. Então é muito legal isso, porque a galera aí que gosta de grind vai ter essa sensação de volta. Eu adoro grind, mas às vezes fica muito enjoativo. Então desse jeito, foi na medida certa. No final, quando você termina de matar esses 250 mobs, você se transforma num mob. E quando você se transforma em bicho, você não pode mais matar, você não ganha mais experiência. E você pode atacar player e os players podem te atacar. Então no caso, não compensa você ficar lá depois que você terminar de matar os mobs. Porque você virou mob e toda vez que você sair da DG e voltar de novo, você vai estar mob dentro da DG. Então é por dia mesmo, aquela quantidade que ele te liberou, você vai, faz, ganha muito XP e acaba por aí. Beleza? Vamos lá pro guia então. Bom, o Sword Mage, apesar de ele usar uma espada, não se engane. Porque ele é uma classe mágica de DPS de longo alcance. E o propósito dela é simplesmente dar dano. E muito dano. As suas skills são elementais, entre fogo, gelo e raio. E dependendo de qual instância que você tiver, ela pode dar algum efeito diferenciado do que ela daria, se não. Vocês vão entender conforme eu for mostrando as skills. O que eu percebi é que em fogo, significa que você vai ter mais dano. Gelo significa que você vai ter mais CC. E raio significa dano por segundo. O seu ataque básico é uma skill que se usado na instância de fogo, você tem 20% de chance de diminuir a defesa mágica do alvo, em 10% por 5 segundos. Se raio, 20% de chance de dar dano extra. E gelo, 10% de chance de dar slow de 50% por 2 segundos. A skill do botão direito é a skill que eu mais usava quando eu joguei de swordman. Ela dá burning por 5 segundos, o catch time é de meio segundo, e não é necessário você ficar parado pra castar. Andando, ela sai. Se usada com fogo, você pode usar ela duas vezes seguidas. Mas o segundo hit consome uma carga elemental. E dá metade do dano se o alvo não estiver queimando. A sua primeira habilidade, você congela o alvo por 2 segundos e dá um dano decente, porque o cooldown dela é muito baixo. Se você estiver na instância de gelo, você pode usar ela de novo pra diminuir a velocidade de movimento em 50% por 3 segundos. Essa skill é muito top, porque ela te ajuda a te manter distante e aumenta seu DPS. Você pula pra trás e dá dano durante 3 segundos com mísseis mágicos que ficam sem. Agora vem a sua skill mais forte das básicas. Ela é uma skill elemental que consome 5 cargas de elementais, e você dá um dano ao E. Se estiver em fogo, ela dá burn por 5 segundos. Raio, causa uma linha de choque que previne os inimigos de usarem as habilidades de esquiva por 5 segundos. E dá um daninho também. De gelo, congela por 5 segundos e também dá um dano. Essa skill você lança um orb de raio que dá dano quando chega ao alvo. E se você estiver na instância de raio, você pode apertar de novo, que ela consome uma carga elemental, mas deixa um orb que fica dando dano por segundo no local. Essa skill é a que você usa pra trocar os elementos, entre raio, fogo e gelo. Você congela a área em volta de você. Você teleporta, quebrando todos os CCs. A skill da espada, ela dá stun em área por 3 segundos. E além disso, a espada fica ali durante 10 segundos que aumenta o dano recebido dos inimigos em 10%. Além de dar muito dano. Essa skill eu não consegui gravar, mas ela te protege por 5 segundos de todos os danos. Você tem um buff muito bom que recupera automaticamente a mana. E além disso, aumenta o máximo de mana e o ataque mágico seu e dos seus aliados. Esse buff você tem que lembrar de deixar ativo o tempo todo. Bom, bora lá pros ultimates. Lembrando que você tem que carregar primeiro a barrinha pra depois poder usar os ultimates. Então no caso do Sword Mage, você tem os ultimates da esquerda, que você carrega dano-dano. E os ultimates da direita, que você carrega com skills defensivas. O ultimate da Shuriken, você consome uma carga elemental e dá um bom dano. Se estiver em fogo, você vai deixar burning por 10 segundos. Se estiver em raio, você deixa um orb que causa dano por segundo. E gelo você congela por 3 segundos. O ultimate da Beyblade, que você fica rodando por 30 segundos dando dano em volta. Imune a CC, o ult da espada, que é muito top, porque dá muito dano e esse dano é aumentado contra a mob. E além disso, dá knockdown por 3 segundos. Esse ult é necessário liberar e consome todas as 5 cargas elementais. E em fogo, dá muito dano. E depois de 2 segundos, explode e dá mais dano ainda. Sendo que a segunda explosão ignora 50% da defesa mágica. Ela dá dano a cada meio segundo durante 10 segundos. Gelo dá dano e diminui a movimentação do inimigo a cada meio segundo durante 5 segundos. Agora o ulti que você carrega a barra com skills defensiva. A primeira manda várias ondas que dão dano durante 2.5 segundos. O legal é que você pode se movimentar enquanto ulti. A segunda você monta na sua espada e sai vazado. Imune a CC e dá dano em slow por onde passa. Terceiro você cria uma Vortex que puxa os inimigos pra dentro e dá dano. E além disso, diminui a defesa mágica dos inimigos. Essa skill é necessário liberar. E eu não consegui gravar ela porque eu ainda não liberei. Você stunas todos os inimigos à frente durante 5 segundos e dá dano. E quando a efeito acaba, ela dá mais dano ainda. Quanto mais inimigos, mais dano. O atributo principal do Sword Mage é a inteligência. E pra defesa, seria com e spirit. E talvez um pouco de agilidade pra aumentar a chance de crítico. Mas eu conversei com o Deathmack e ele me disse que não compensava colocar muito em agilidade. Porque a agilidade aumenta pouco a chance de crítico. Compensava muito mais a aumentar a inteligência que aumentava muito mais o seu dano. No PvE, o seu trabalho é dar muito dano. E você faz isso muito bem. A rotação é bem fácil porque os cooldowns das skills são médios. Tipo 10 segundos. E o seu botão direito dá bastante dano e é bem fácil de spamar. Eu achei muito divertido jogar com a classe. No PvP, o seu trabalho é abaixar a vida da galera. Eu não digo matar, porque você tem que tomar cuidado. Se você se enfiar lá no meio pra matar alguém que tá com pouco HP, você pode acabar morrendo. Porque a sua classe é bem papel. Nos duelos, acredito que os CCs sejam muito úteis. Mas eu não consegui testar por causa do ping. Bom galera, espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado. E aí, Sword Mage é a classe pra você? Comenta aí se você curtiu. E qual classe você quer ver no próximo vídeo? Muito obrigado. Valeu! E aí, cara... Obrigado.